O projeto ao combate ao coronavírus já vem sendo trabalhado no fabulado da Facenze há alguns meses. A gente começou a produzir os escudos faciais, os face shields, e em segunda mão a gente vem trabalhando num segundo projeto que é as caixas protetoras para intubação de pacientes. Para melhor o profissional de saúde poder atender o paciente, trabalhar com ele, fazer uma intubação mais adequada. Hoje a gente está trabalhando com dois materiais, a gente está fabricando as caixas policarbonato e em acrílico, para a gente ter um feedback dos profissionais de saúde e aí a gente conseguir atender essa demanda o mais rápido possível no mercado. Estamos aí no enfrentamento do Covid, buscando soluções para um momento crítico e onde a gente tem bastante falta de EPI. Então junto com os parceiros aí da Facenze, a gente está montando e bolando algumas ideias para fazer defesa do profissional da área de saúde que está muito exposto nesse momento de pandemia. E os grandes problemas e os procedimentos mais arriscados para a minha área da saúde são os procedimentos que produzem aerosol. Um deles é intubação, manipulação de via aérea. Então a ideia de produzir essa caixa de acrílico é como se fosse um invólucro, uma bolha, onde os procedimentos que envolvem aerosol estariam mais protegidos. Eu protejo o profissional, eu poupo o EPI do profissional e nessa época é essencial que isso aconteça. Recebemos esse projeto doado pela Facenze, o qual nós agradecemos muito, contribuindo para a segurança da equipe de profissionais de saúde. Aqui nós temos o que seria uma caixa protetora para uma intubação mais segura, claro, com os aventais, uma vedação quase que completa, evitando o escape de aerossóis e partículas no momento de uma intubação ou de uma aspiração de um desses pacientes que estejam contaminados pelo Covid. Isso aumenta a segurança da equipe, quase que garantimos que teremos sempre pessoas habilitadas para continuar nessa batalha. Eu quero agradecer a Facenze por essa parceria, por essa doação, toda a população realmente vivendo o sentido verdadeiro de cidadania, todos contra essa pandemia mundial, né? Então, muito obrigado, que Deus os abençoe e de coração, em nome da Santa Casa Misericórdia, nós agradecemos esse gesto tão lindo de vocês.